Fala galerinha, é com tristeza que eu comunico aqui a morte de alguns alevinos, certo? Quando eu cheguei eles já estavam mortos, né? A questão da troca de água aí influenciou, coloquei muita comida, a água ficou turva, eles estavam aqui nesse balde, ficou turva e como a bacia, o balde é apenas 18 litros, ficou, como foi muito alimento, criou muita questão da amônia, né? Aqui morreram alguns, aqui um, morto aqui, deixa eu ver se eu encontro mais, eu só tirei alguns que ficaram na peneira e geralmente só eram os maiores, eu coloquei muita comida e acabou a questão da amônia, como aqui não tem nenhuma planta, nem algo que faça filtrar essa questão dessa amônia naturalmente, eu vou ter que fazer a troca na... eu tenho que fazer essa filtragem da amônia trocando de água, né? Aqui tem dois, lá no fundo. Aí acabaram que eu me achei sufocando, não sei. Já preparei aqui uma água nova, certo, na bacia de 40 litros, e vou estar mantendo eles aí. Mas a questão foi o único que suavemente isso, porque já perdi vários, assim, no início eu perdi alguns peixes, era esperado. Eu não pensei que eu fosse perder tanto peixe assim, agora, né? Mas eles, por questão de espaço, né? 18 litros, aqui é 40, mais do que eu dou. Eu vou estar colocando eles, porque também não tenho nenhuma planta, nenhuma planta aquática para fazer essa filtragem, então tenho que trocar de água. Eu troco água todo dia, todo dia mesmo. Mas só que hoje eu troquei de manhã, coloquei a comida para ir de manhã, e quando foi agora pela noite já tinha morrido alguns. Ó, boiando aqui um, outro aqui. Vou tirar todo em praia de um que eles morreram, para não acabar gerando mais amônia, né? Antes de passar eles para lá. Vou fazer isso agora e depois eu gravo para vocês. Pronto, já coloquei isso para cá, certo? Nas minhas contas morreram 20, né? Pelo menos de 20, aí deve ter uns 200, 10%. Ó, tem mais um aqui acompanhando. Vou tirar ele também, para não, como eu falei, não gerar mais amônia na água. Tem outra aqui no fundo. Tá ali. Achou também ali, que tá perto dele. Morreu também, ó. Então já tem 23, né? É uma pena, mas infelizmente o criador está propício a isso aí, né? Infelizmente. No mais é isso aí. Eles já estão com... Só olhando ali, mas estão com quase 30 dias. Quando eles fizerem 30 dias, eu vou estar postando vídeo para vocês. E está caixando tal de uma semana. A tal de uma semana está caixando manejo. Quando ela começa a ficar turva, quando ela não tiver mais cristalina assim, ó. É um sinal para vocês começarem a trocar a água, porque geralmente a amônia da água vai estar muito elevada. E isso pode, com 100% de certeza, ocasionar a morte dos peixes. Questão do espaço, questão de tudo, né? Quanto menor espaço, mais troca de água você vai ter que fazer. Então, foi um dos meios que eu encontrei. Porque aqui não pega a luz do sol. E está diminuindo aí a quantidade de amônia, né? Mas quem tem a questão de como não usar, pode colocar uma plantinha que também resolve, né? No mais é isso aí, pessoal. O vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e forte abraço a todos. Quando tiverem 30 dias, eu atualizo para vocês. Se não morrer mais nenhum, né? Tchau, tchau.